Um bom dia aos internautas do portal O Povo Online e do blog do Heliomar. Bom, o tema do dia, na cobertura dos veículos do Grupo de Comunicação O Povo, é o projeto de lei do vereador petista Ronivaldo Maia, que prevê impedimentos para a contratação, por parte do Poder Público Municipal, de artistas ou bandas cujo repertório seja ofensivo a negros, a homossexuais, a mulheres. Essa é uma iniciativa similar a uma lei que já existe na Bahia e que, no ano passado, causou uma grande controvérsia envolvendo o cantor e compositor Luiz Caldas. Para quem não acompanhou o noticiário na época, Luiz Caldas foi contratado pela Prefeitura de Camarçari para fazer uma apresentação no município e, durante sua apresentação, ele cantou a música Fricote, aquela que falava da nega do cabelo duro, que não gosta de pentear, etc. Pois bem, a execução dessa música causou um mal-estar na organização do evento, que decidiu aplicar uma multa de 30% no caixinho do artista, baseada numa lei existente na Bahia, que prevê esse tipo de sanção para músicas que sejam ofensivas a esse público. Portanto, a iniciativa do vereador Ronivaldo Maia é similar à lei que já existe na Bahia, e ele vai fazer as adaptações, naturalmente, para a realidade local. E essa é uma iniciativa que começou a tramitar na semana passada na Câmara Municipal e que, como falei, promete ainda muita polêmica. Então, ao longo do dia, hoje, nós vamos escutar o vereador Ronivaldo Maia, vamos escutar ativistas de movimentos sociais, vamos escutar empresários e produtores da área musical, em especial de bandas de forró, que se notabilizam de modo particular por um repertório, e aí uma opinião minha, de um gosto muito duvidoso em relação a ofensas, a um discurso sexista, de ataque à dignidade da mulher e de outras minorias. Portanto, ao longo do dia, nós vamos situar o nosso público em relação a essa discussão, ouvindo as diversas vozes que permeiam esse debate. Nós teremos, na rádio, o Povo CBN, entrevistas com esses interlocutores, teremos o Grande Debate, um programa da TV O Povo, apresentado pelo jornalista Rui Lima, às 19h30, e teremos uma cobertura ampliada, perdão, às 19h, o programa Grande Debate, e teremos uma cobertura ampliada amanhã no caderno Vibiarte do Jornal Povo. Um bom dia a todos e até amanhã.